Os Jogos Olímpicos são um momento raro e nesses tempos de conflitos, de guerras geoestratégicas e de algum caos a nível das relações entre Estados e entre as pessoas. É importante estar num espaço que promove a paz e promove a solidariedade, a amizade entre os povos e as pessoas. Para além de constituir também um momento importante de encontro e de busca de possibilidades para o crescimento inclusivo dos países e para a busca de novas avenidas em termos de investimento nas pessoas, mais educação, mais desporto, mais saúde, etc. Então é bom estar nesses momentos, nesses bons momentos, para apresentar ao mundo que há sempre oportunidades para a amizade e para a paz. O Cabo Verde está a crescer e esse apoio do Comitê Olímpico e das empresas em Cabo Verde corresponde efetivamente a esse crescimento do país em todos os domínios. Mas a minha presença demonstra a necessidade de estarmos presentes, de Cabo Verde continuar a apoiar, mas também a possibilidade de abrirmos novas avenidas para o desenvolvimento das indústrias desportivas e de entretenimento em Cabo Verde. As minhas expectativas é que representem condignamente Cabo Verde. Se vier uma medalha será muito bom, mas neste momento o importante é essa participação e fazer tudo para ser uma representação condigna de Cabo Verde. Eu acho que é algo de inédito, pelo facto de ser junto a um rio, é um elemento importante também. Mostra a criatividade, a abertura à novidade, que é bom nos tempos de hoje. E espero que isso demonstre a necessidade de, juntos, podemos criar coisas novas para o mundo nestes tempos difíceis e conturbados que vivemos. Com muita expectativa, desde logo porque há uma representação mais elevada de Cabo Verde, há uma maior sensibilização e a proximidade permite também que os cabo-verdeanos acompanhem diretamente, quase que ao vivo, todas essas manifestações culturais que vão ter lugar. Hoje, os cabo-verdeanos vão poder ver em telas gigantes a abertura dos Jogos, que pelo seu ineditismo também mobiliza muita gente e espero que os cabo-verdeanos acompanhem mais de perto essas jornadas desportivas olímpicas aqui em Paris.